Meus amores, boa tarde! Iniciando mais um vlog aqui pra vocês. Hoje eu vou fazer uma coisa muito legal, gente, que eu tava querendo fazer há bastante tempo. Só que eu estava esperando a oportunidade certa, o lugar certo, porque é muito importante e não dá pra fazer em qualquer lugar. E agora vai, né? Então agora eu vou lá, vou fazer uma avaliação, se tudo der certo eu faço hoje. Mas é claro que eu vou levar vocês comigo, então bora! Vamos ver qual que é a novidade, o que vai dar uma melhorada aqui. Então, bora lá! Pessoal, estou aqui com a Stephanie maravilhosa. Tudo bem, gente? Falou, Stephanie. A Stephanie vai dar um jeito, gente, nessa horripilante sobrancelha. Ah, é, vamos cuidar, né? E assim, o que vamos fazer na sobrancelha dela, como ela já tem uma micropigmentação esfumada, então a gente vai retocar ela, aperfeiçoando o design, corrigindo as imperfeições. E bota imperfeição, hein? Então bora! Tá vendo que ela tá bem assimétrica, então a gente vai melhorar isso daí, deixar ainda mais bonito esse olhar e realçar, né? Fica mais bela, né? Então, ó, eu vou mostrar todo o passo a passo pra vocês, então, vem com a gente! E aí eu utilizo ela pra fazer a depilação facial e pra tirar a parte superior da sobrancelha, porque ela retira 96% dos fios, ela promove uma micro-esfoliação que clareia a pele, e como ela retira até aquelas pelujinhas que a pinça não alcança, ela dá um aparelhamento mais bonito no sobrancelha. Tá bom! E pode ser utilizada no rosto todo. Vai ficar mara! É que eu sou descanso, e eu não deixo descanso e eu prometo que eu, eu vou estar por você sempre, eu não posso tirar você da minha mente, eu vou seguir você sempre, eu não deixo descanso. Vamos lá. A agulha é totalmente descartável, tá? Vou abrir aqui, lacrada. Depois ela descartável individual para cada cliente. Olha, já fez as marcações. Como eu já tenho o micro, né? Então a gente vai ter que fazer um sistema mais esfumadinho para meio que esconder, né? Aproveitar essas que eu já tenho, né? Porque não dá para fazer tanta... Como se fosse do zero, né? Então, mas vai ficar top. Vocês vão ver. A agulha é totalmente descartável. A agulha é totalmente descartável. Música Pessoal, olha isso. Olha, está meio escuro, né? Porque vocês sabem que depois sai o excesso, enfim. Mas eu acho que até o tom ficou bom, né? Ficou. Olha isso. Amei. Olha isso, gente. Porque estava triste, né? Porque a que eu tinha antes era a esfumada, né? Era esfumada. Era esfumada. Então dava aquele ar que estava pintado, né? Mas, olha, ela fez uns fiozinhos dentro. Está vendo, ó? E os fios desfutados também no fundo. Gente, ó. Bem pertinho para vocês verem em HD. Como ficou ótimo. Gente, eu amei. Eu amei. Agora é a parte boa, que é o quê? Promoção, né, gente? Então, primeiro de tudo, vocês, minhas seguidoras maravilhosas, vão seguir eles. E vai seguir com as forças. Vai falar vim da cá. Hashtag vim da cá. E outra coisa. Você, que é minha seguidora, vai ter 10% de desconto em qualquer procedimento deles. Qualquer. E, além do mais, se você for fazer micropigmentação com eles agora em novembro. Então, corre, gente. Corre, corre, corre. Que ainda dá tempo. Vocês vão ter R$100 de desconto, gente. Sabe o que é isso? R$100 de desconto. Enfim. Então, vocês vão seguir eles. E olha, gente, que coisa linda. Eu realmente, ó. Cheguei morrendo de medo. Porque minha sobrancelha estava... O filho que acabou. E realmente, olha, Stephanie, arrasaste. Maravilhosa. Além de lindos. Pessoas incríveis, gente. Um lugar muito gostoso. Aqui na região da Vila Matilde. Zona Leste. Super fácil acesso. Um lugar maravilhoso. Bem aconchegante. Preço super ok. Tá? Não esqueça. 10% de desconto. E se for fazer a micro. Agora em novembro. Vai ter R$100 de desconto, gente. Então, agora eu vou pra casa. E aí eu vou mostrar pra vocês. Melhor. Lá em casa. Como vai ficar. Então, você pisca. E eu tô em casa. Bom, pessoal. Cheguei em casa. Confesso pra vocês que eu tô muito feliz. Gente, eu tô tão satisfeita. Tão satisfeita. É que eu não quero ficar olhando pra tela. Mas olha, gente. A perfeição que ficou com essa sobrancelha. Eu estou encantada. Ainda está assim, né? Tipo, uau. Super destaque. Mas vocês sabem que micro pigmentação. Ela vai desbotando. E aí vai chegando num tonzinho aí. Que fica adequado à nossa pele. Tá? Mas eu quero dizer que eu tô muito satisfeita com o trabalho. Né? Ainda tá vermelhinho assim, ó. Porque acabou de fazer, né? Mas eu não imaginava que fosse ficar tão bom assim. Tão perfeito por conta da imperfeição que tinha da minha outra, né? Eu não lembro. Mas tinha mais de quatro anos que eu tinha feito a outra. Eu não gostei muito do trabalho. Porque assim, doeu muito, né? Na época eu gostei do trabalho em si. Porque a minha sobrancelha sempre foi muito assim. Sempre foi fininha. Sempre foi mal feita. Eu sempre tive problema com a sobrancelha. Então eu gostei na época do resultado da outra. Só que eu não gostei do modo como foi feito, né? Eu senti muita dor e tal. Foi feita essa anestesia. Então meio que tinha um trauminha, sabe? Mas dessa vez foi tudo certinho. Foi feito com anestesia local, né? Que eles usam anestésico. E ficou muito legal. Então a gente vai seguir lá. A Stephanie, maravilhosa. Ela, o Kleber. Pessoas incríveis. Pessoas maravilhosas. Pessoas cheias de amor. Assim, eles trabalham com amor, sabe? Dá pra sentir até o jeitinho que ela faz as coisas com muito amor. Vou deixar aqui o Instagram deles. Mas lembrando, nosso cupom de desconto é KDECORA10. E quem fizer, né? Esse mês de novembro de 2020. Vai ter R$100 de desconto aí pra fazer a micropigmentação, gente. Então sim, temos que tirar um tempo pra nós, sim. É difícil. Às vezes o orçamento é apertado. Às vezes não dá. Mas amiga, foca. Foca em cuidar de você. Foca em fazer pelo menos uma coisa por você de vez em quando, sabe? Não dá pra fazer tudo de uma vez. Se programa, fala, olha, tal mês eu vou fazer, sei lá, minha unha de gel. Vou fazer a minha micropigmentação. Vou fazer, sei lá. Mas tire um dia pra você porque faz muito bem. Você também merece, tá? Você também trabalha. Você também é um ser que precisa ser cuidado. Não é porque você é dona de casa. Não é porque você fica o dia inteiro dentro de casa com os seus filhos. Que você não tem que se cuidar. Você tem que se cuidar. Você tem que se amar. Você tem que fazer o melhor pra você. Nem que seja somente pra acordar e olhar no espelho de manhã e dizer Sou linda, estou linda, estou feliz. E o próximo passo, eu quero colocar cílios. Sim. Quero ficar cíliuda. E se eu for fazer, eu vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje o vídeo foi só falando sobre beleza. Só fazendo, sabe, aquele alerta pra você? Tipo, preciso me cuidar. Preciso me cuidar. E é isso que eu também tava precisando. E mais chegou o dia certo. Pra tudo tem o dia certo, a hora certa e a pessoa certa, tá bom? Se inscreve no canal, acompanha no Instagram e fica aqui com a gente. Estamos indo rumo a 100 mil inscritos. E eu quero você comigo, tá bom? Fique com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.